Eu sei que você ama tecnologia e quer saber qual faculdade de TI você deve fazer. Neste vídeo eu vou te falar toda a verdade sobre faculdades de tecnologia e qual a faculdade mais adequada para o seu perfil. Você vai conseguir definir facilmente entre ciência da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, ciências de dados ou alguma outra faculdade do segmento de computação. Então fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te jogar um balde de informações que vão explodir o seu cérebro e vão te ajudar a definir a faculdade de TI que você vai seguir. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, bem-vindo novamente ao meu canal Código CEO. E fica comigo até o final deste vídeo, não fica pulando partes porque neste vídeo você vai ver em detalhes qual a faculdade de TI mais adequada para o seu perfil. Para esse comparativo, eu escolhi os cursos que são mais difundidos atualmente no mercado, que são eles Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Tecnologia da Informação. E aqui neste vídeo a gente vai ver em detalhes o que cada uma dessas faculdades vão passar para você você enquanto estudante, para que você defina se de fato aquele conteúdo que está sendo passado para você é o que você realmente gostaria de aprender para atuar profissionalmente no mercado de trabalho. Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. Com a faculdade de Ciência da Computação, o que você vai aprender nela? Uma das primeiras coisas que você vai aprender é dar um like neste vídeo, tá? Então, já clica rapidinho lá em gostei, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também deixa um comentário falando sobre o que você achou a respeito deste conteúdo de faculdade de TI que eu trouxe aqui para você no vídeo de hoje. E depois que você já clicou no like, agora vamos ver de fato o que um cientista da computação aprende na faculdade. Na faculdade de Ciência da Computação, o estudante vai ter uma visão muito ampla sobre computação, linguagens de programação e toda a lógica matemática envolvida por trás de algoritmos e da computação como um todo. Porém, não vai ter tanta ênfase na parte de eletrônica. Essa ênfase vem num outro curso que a gente vai falar daqui a pouquinho. O legal da faculdade de Ciência da Computação é que ela vai a fundo, bem na raiz mesmo, dos porquês de determinados assuntos. Então, às vezes, você até já sabe desenvolver algum algoritmo, você já programa em alguma linguagem e você simplesmente escreve códigos sem saber o porquê que está escrevendo determinada sintaxe e qual a alternativa para aquela sintaxe que você escolheu. Ou então, você está escrevendo um algoritmo A e você tem um algoritmo B que faz algo similar e você não sabe por que o algoritmo A é melhor do que o B ou por que o algoritmo B é melhor do que o A. Na faculdade de Ciência da Computação, você vai aprofundar bem nos porquês que um algoritmo é melhor do que o outro, por que um algoritmo é mais rápido do que o outro, por que determinado algoritmo em determinada situação é mais eficiente que algum outro algoritmo concorrente a ele, enfim, você vai mergulhar de cabeça nos porquês de cada coisa referente à área da computação. E realmente é uma ciência, por que na ciência a gente faz exatamente isso, a gente mergulha de cabeça para entender os motivos que geram determinados eventos. E na faculdade de Ciência da Computação, isso não é diferente. Então, se você gosta muito de programar e ao mesmo tempo gosta de entender o funcionamento de determinadas coisas, a faculdade de Ciência da Computação, ela é ideal para você. Engenharia da Computação. Uma faculdade de Engenharia da Computação tem a mesma pegada de Ciência da Computação, porém, vai ter um foco um pouco maior na parte de eletrônica. E também, por ser uma engenharia, vai ter um apelo muito grande na área de Matemática. Caso você tenha alguma dificuldade com Matemática, já vai se preparando. A faculdade de Engenharia da Computação vai pegar pesado com Matemática. E não é aquela Matemática básica do Ensino Médio. É uma Matemática um pouco mais complexa. Se você ficou com alguma dúvida sobre as Matemáticas lá do Ensino Médio, recomendo que você dê uma boa revisada antes de entrar na faculdade de Engenharia de Computação. Porque toda faculdade de Engenharia, pelo menos 50% da grade, vai pedir uma Matemática relativamente pesada. E um profissional que é formado, que é graduado em Engenharia de Computação, ele pode atuar tanto como desenvolvedor, programador de sistemas, como também na área de criação de hardwares. Este é um segmento que a gente fala pouco, né? A gente ouve poucas pessoas falando a respeito, mas a área de produção de hardware em empresas grandes, que produzem computadores, que produzem microchips, que produzem periféricos. Um profissional de Engenharia de Computação consegue um emprego em empresas deste gênero facilmente. Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou simplesmente ADS, como é a sigla que a gente utiliza. Um analista de sistemas faz não apenas a análise de sistemas computacionais. Ele também faz toda a parte de preparação, de documentação de determinado software, além de coleta de requisitos junto ao cliente, junto à pessoa interessada, o stakeholder de determinado projeto. O analista de sistemas, por ter uma graduação do nível tecnóloga, atenção, não falei técnica, falei tecnóloga. Ele é um profissional que vai para o mercado pronto para resolver problemas, mas ele não tem uma formação que aprofunde em detalhes dos porquês de determinados casos, dos porquês de determinadas situações. Diferente do cientista de computação, que vai atrás dos porquês, o analista de sistemas vai atrás da resolução do problema. Ele é um profissional bastante completo, entende amplamente a nível prático sobre programação, sobre redes, sobre gestão de TI, sobre documentação, engenharia de software e até um pouco de eletrônica, dependendo da grade curricular da faculdade. Então, se o seu interesse é ter uma graduação rápida a nível tecnólogo, entrar logo no mercado de trabalho, começar a trabalhar como programador, gestor de uma equipe de programadores, então a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas faz muito mais do seu perfil. Um detalhe, todo analista de sistemas também tem em seu leque de aprendizado algumas disciplinas voltadas à gestão. São poucas, mas tem. Isso faz com que um analista de sistemas consiga também estar entre os cargos gerenciais de uma empresa. O analista de sistemas é aquela pessoa que tem uma visão holística sobre todos os processos de criação de um software e conhece muito bem, profundamente, a programação de ponta a ponta. Ele é um excelente líder de equipe. Faculdade de Gestão de Tecnologia da Informação, ou simplesmente GTI, como a gente chama comumente. O gestor de TI é aquele camarada que entende profundamente de computação, entende também de hardware, entende de gestão de projetos e, principalmente, gestão de pessoas e equipes. O gestor de TI, então, ele é o camarada que, geralmente, vai ocupar posições de gerência. Ele terá, ali abaixo dele, equipes de programadores ou equipes de analistas de sistemas, que esses analistas terão, abaixo deles, equipes de programadores. Então, a gente vai ver que está se formando, tipo, uma pirâmide, onde o gestor de TI está ali no topo, gerenciando todos os processos. É claro que, para ele conseguir gerir pessoas que são da área de computação, ele precisa entender de computação. Então, geralmente, uma faculdade de gestão de tecnologia da informação tem 50% da grade voltada à TI e 50% da grade voltada à gestão. E é também uma faculdade a nível tecnólogo. Ou seja, o profissional se forma e ele tem ali uma visão prática de atuação dentro do mercado de trabalho. Faculdade de Ciência de Dados. Um cientista de dados, ele vai coletar, refinar e analisar dados. Com qual objetivo? Prover cenários para tomada de decisão. O cientista de dados tem como característica conhecer profundamente o funcionamento de, pelo menos, uma linguagem de programação que seja específica para uso em análise de dados, como Python ou até mesmo JavaScript, trabalhando com Node. As faculdades de Ciência de Dados, elas têm uma pegada bem pesada quanto à matemática. Então, atenção, se você tem dificuldade com a matemática e vai ingressar na faculdade de Ciência de Dados, minha recomendação é que você dê uma boa revisada nos conteúdos da matemática lá do ensino médio. Isso porque a faculdade de Ciência de Dados, ela é bastante similar em seu conceito quanto à faculdade de Ciência da Computação. Por ser uma ciência, ela vai estudar os porquês, as bases, as raízes que estão por trás do desenvolvimento de uma linguagem, do desenvolvimento de um algoritmo. Então, a matemática vai ser a grande protagonista por trás de qualquer linguagem de programação utilizada em Ciência de Dados. Algo interessante também é que todo cientista de dados, ele, por consequência, acaba conhecendo um pouco a respeito de Machine Learning, Deep Learning, inteligência artificial de uma forma geral, porque é muito comum que o cientista de dados desenvolva algoritmos autônomos, ou seja, algoritmos que vão, por conta própria, executar determinadas tarefas e tomar determinadas decisões. E para isso, é necessário que seja um algoritmo que tenha a sua base, sua raiz, fundamentada em inteligência artificial. Faculdade de Jogos Digitais. Essa é fácil, né? A pessoa que é graduada em uma faculdade de jogos digitais vai desenvolver jogos digitais. Porém, é interessante que você entenda que o desenvolvimento de um jogo, ele tem tanto a parte do back-end quanto a parte do front-end. O que é isso? Front-end é a interface em que o usuário vai interagir. E a parte do back é justamente o código que vai fazer toda aquela interface bonita funcionar. É claro que você não precisa ser um especialista em design para poder fazer uma faculdade de jogos digitais, embora você vá aprender alguns temas relacionados a isso. Mas um profissional completo, ele tenta equalizar entre programação e design, de forma que ele tenha um conhecimento mais amplo e ele consiga ser um full stack em jogos digitais. Então, fica a dica. Um conhecimento em modelagem 2D ou modelagem 3D já será um diferencial e um facilitador na hora que você estiver cursando determinadas disciplinas aí na faculdade de jogos digitais. Se noutros cursos a matemática é algo que vem pesado dentro da faculdade, em jogos digitais é a física que é a disciplina que mais vai pesar aí pra você. Então, conceitos de velocidade, movimento, gravidade, isso daí tem que ser algo quase que trivial pra uma pessoa que quer entrar na faculdade de jogos digitais. Disciplinas de física serão bastante comuns nessa faculdade. Agora, deixa um comentário aí. Você pensou em algum momento na sua vida que pra fazer uma faculdade de jogos digitais você precisaria ter um amplo conhecimento de física? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião a respeito. E aí fica aquela questão, né? Como descobrir a melhor faculdade de TI pra se fazer? Qual a faculdade mais adequada ao meu perfil? Minha recomendação que eu sempre dou aos meus alunos é que você experimente a faculdade fazendo cursos relacionados. E eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo o link de alguns cursos que tem relação direta com as faculdades que eu mencionei. Especificamente, as faculdades de gestão de TI, análise de sistemas e ciência de dados. São três cursos que eu recomendo que você faça, entenda a lógica, veja se você gosta do assunto que vai ser tratado, porque esses mini cursos de dois meses de duração que eu estou deixando aqui nos links da descrição, eles são apenas um esboço daquilo que você vai ver aí durante dois, três anos, quatro anos de faculdade. Então, se você quer experimentar uma palhinha do que você vai ver na faculdade, recomendação do tio Márcio, faça esses cursos que estão aqui nos links da descrição, são os três primeiros links, e aí você vai saber se realmente é isso que você quer como faculdade para ajudar na sua tomada de decisão. Aí, aproveitando, já que a gente está falando sobre programação, faculdade, emprego de programador, não deixa de ver este vídeo que está aparecendo aqui nos cards, está também na descrição aqui deste vídeo, onde eu falo a respeito de salários de programador. E aí, o que você achou a respeito dessa explanação quanto a faculdades de TI? Deixe a sua opinião a respeito aqui nos comentários, e se você não for inscrito ainda aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativando o sininho para que você receba sempre as notificações quando eu postar algum conteúdo novo sobre computação. Aproveito para deixar aqui o meu enorme obrigado por sua presença até aqui, sério mesmo, obrigado de coração por ter ficado até o final aqui deste vídeo. Espero ter conseguido esclarecer para você, pelo menos um pouquinho, a respeito de qual a melhor faculdade de TI que você pode fazer. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus